...de bola, se manda a equipe do Pato, abertura do Rodriguinho, descendo ali, e o chute, ela vai pra fora! ...missão LNF TV pra Pato e Corinthians, por enquanto, 0x0. Hashtag LNF 2022 pra você mandar seu recado, vem o Pato! Gol! ...cê vai rever o passe por dentro, olha como ele escapou, sozinho, sozinho, o Lucas nada pôde fazer, o Pato abre o placar diante do timão, 1 para o Pato, 0 para o Corinthians, Paulinho. Bela jogada da equipe do Pato, o Cabriolet conduz a bola, o Luciano corta. Certamente tem gente que mora na cidade ali, nenhuma necessidade daquilo aqui. É o Corinthians, Cauê, pegou! ...a forma foi, né Paulinho? Uma transição rápida do Cauê pro Lé, aí o Matheus chega atrasado, né, pro Gé sair um pouquinho pra entrada de outro jogador, né, porque é muito claro. Olha a fita, o arremate, Lucas! ...o Triguinho você vai rever, o Gé soltou nele e se projetou a defesa. ...canabarro vem pra bola, pegou, olha o Falcone, olha o Alves, ele... Cabriuva tá atrás, Rangel limpou a sola, partiu, experimentou, a bola deu na trave! Impressionante, vem Corinthians, Allan, vantagem, vem Lé com ela, bateu, canabarro pra fora! Olha lá, chegou um outro jogador e a bola bate na trave, bate, grande perigo de tomar o caixote, mas dessa vez os jogadores da equipe do Pato não foram. Olha o gol, na trave! Nossa, que a bola caprichosamente beijou o travessão, soltinho, soltinho. E do outro lado, Rangel com ela, Gé. Tá fugido o Allan, gira, Cabriuva. Tem o Rodriguinho, prefere conduzir a bola sozinho. Bateu pro gol, Lucas soltou o rebote! Golaço! GOL! Gaveta, mas olha o que fez o Cabriuva, hein? Ele foi puxando, puxou todo mundo na quadra, resolveu soltar a bomba, o Lucas espalmou. Na sequência, o Rangel implacável, mirou na gaveta, na TV, ganharia um milhão de reais, Paulinho 2x0. O belo gol, e o Rangel acaba pegando o rebote, fazendo um belo gol, mas saiu dessa jogada e o Cabriuva pediu pro Gé andar e não andou. Olha o Corinthians pra fora! O Corinthians teve a chance de descontar, olha, no lance seguinte. E o Corinthians tá se virando bem. Bem, Corinthians, recuperação do Pato, lançamento do Gé na cara do gol, protegeu, rolou, pegou! Zip joga pro Gé, o Gé joga com menos ângulo pro Sinuê, né? E aí o Lucas... De novo ele, Levite, buscou apoio no Davis no fundo, condição do Alves, tocou pra trás! GOL! Do jeitinho que o professor David pediu, hein? Calma, gira a bola, explora o espaço! E foi o que aconteceu e ele tava certo. Tem tempo ainda! Bato dois corintos... Abriu, Davis, gira a bola, o Ian tá lá no fundo, bem o chute, pegou o Falcone, demorou, repôs, bateu pro gol, pra fora! Ele contra o Canabarro, Canabarro partiu, vem o Corinthians! A bola não entrou, a bola não entrou, agora não, de novo, impressionante! Olha aí, vamos ver o lance de novo, foi um negócio inacreditável! Canabarro bateu, ela toca na trave, quica, não entra... Vamos ver de novo, vou explicar pra você que tá com a gente, olha aí, a trave, ela quica e sai, e na sequência, o Falcone caiu, olha como tem um toque de letra do Canabarro, ela ainda toca a trave de novo! Semana já foi uma loucura! Já foi, já foi, já mandou uns tantos pro hospital, né? Alves, vem o Corinthians, Levi, pegou, sobrou, tá lá! GOL! O Levi bateu, o Falcone pegou a bola, mas saiu, o Canabarro recebeu um presentaço, brilhou a estrela de São Jorge, tá 2x2, Paulinho! GOL do Canabar! Trabalha aí o Pato, o Corinthians também tá penduradinho, vem o Pato, o Rodriguinho, o Gê furou, furou o Gê! Impressionante era a chance do terceiro...